Passar por um acidente que modifica permanentemente algum detalhe do seu corpo não é fácil. E voltar a ter autoestima depois disso é ainda mais difícil. A estudante de nutrição Adriana Lua teve essa sensação depois de ter 40% do seu corpo queimado por causa de uma panela que pegou o fogo em seu apartamento. Segundo contou a Universa, ela estava cochilando no sofá quando foi acordada por seu então namorado aos gritos. Sem pensar, ela abriu a janela esperando acabar com o fogo, mas as chamas acabaram indo para o lado oposto, em direção a tubulação de gás. Foi aí que ela decidiu pegar a panela e colocar debaixo da água na pia. O que ocasionou uma explosão. Apesar de estar acompanhada do namorado no momento, Adriana precisou tomar todas as precauções sozinha. Ele estava em choque e não conseguia fazer as coisas. explica. No hospital, ficou internada há mais de um mês. Foram quase 40% do corpo queimado. As queimaduras no braço e pescoço foram de terceiro grau e atingiram até as terminações nervosas. Apesar de todo pesadelo, Adriana decidiu manter o pensamento positivo. Eu me esforçava para me manter positiva todo o tempo. Pensava que, se em algum momento eu deixasse os sentimentos ruins dominarem, e acabar com a minha recuperação, declara. Além disso, adquiri um hábito que ajudou a se acostumar com sua nova aparência. Não evitar olhar para si mesma. Todo dia me fazia passar ao menos cinco minutos me olhando no espelho. Era o momento que me permitia chorar e pensar, essa sou eu agora, preciso ir me acostumando. Tenho de lidar com isso da melhor maneira possível. Quando recebeu alta, criança, estava pronta para sua nova vida. Agora sem namorado, Adriana aproveitou para se reaproximar dos amigos, que preferiu não receber no hospital e conhecer pessoas novas. Na internet, encontrou forças e passou a postar cada vez mais fotos posadas e sempre com um sorriso no rosto. No Instagram, já são mais de 42 mil seguidores que a acompanham. Antes, eu alimentava meu perfil com fotos minhas, fazendo poses, de biquíni, sempre que me achava bonita. E por que isso teria que mudar agora?